Atenção minha galera, atenção meus paredões, vai começar a pisada brega, lasca! Meu paredão já tá ligado, e o grave batendo aqui no meu interior, só toca a dança do momento A galera tá louquinha na frente do paredão, metendo o piseiro e levantando o poeirão Toco pisadão, toco, toco pisadão, toco pisadão, toco, toco pisadão Desce quica na cutina com a mão do paredão, toco pisadão, toco, toco pisadão, toco, toco pisadão Desce quica na cutina com o corpinho na mão, toco pisadão, toco, toco pisadão, toco, toco pisadão Desce quica na cutina com a mão do paredão Telefone de contato 73988510760 O paredão já tá ligado E o grave batendo aqui no meu interior Só toca dança no momento A galera tá louquinha na frente do paredão Metendo piseira e levantando poeirão Toco pisadão, toco, toco, pisadão Toco pisadão, toco, toco, pisadão Desce e fica, o tira com a mão do paredão Toco pisadão, toco, toco, pisadão Toco pisadão, toco, toco, pisadão Desce e fica, o tira com o copinho na mão Toco pisadão, toco, toco, pisadão Toco pisadão, toco, toco, pisadão Desce e fica, o tira com o copinho na mão Toco pisadão, toco, toco, toco Toca o pisadão, toca o pisadão, deixa ficar na putina com o pau Ah, isso é C10, alô papá, tamo juntos Joga a C10, fica no C10 Empurra o paredão trinité Isso é pisada brega Eu não falei que ia ser pipoco? Chama a Dodô Empurra o paredão da brega Eita, piseira da gota serena Faz coisa que eu nunca vi Eita, mina maluca Se bebe, fica louca Se fuma, joga a bunda Se bebe, fica louca Se fuma, joga a bunda Se moveu com os criacetos É só catucadão Se moveu com os criacetos É só catucadão Eu já falei pra essa mina Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não bafurar Ó, a realidade da mulherada é essa aqui ó O maluca, vai jogando a bunda Vai jogar, joga, 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 joga Eu já tô catucadão Eu já falei pra essa mina não beber A gente brigou da banca Eu já falei pra essa mina não pra furar Ó, a realidade da mulherada é essa aqui, ó Ô maluca, vai jogar na boca Vai jogar, 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 jogar na boca Vai jogar, 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 jogar Ô maluca, vai jogar na boca Vai jogar, 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 jogar na boca Vai jogar, 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 jogar Telefone de contato Sete, três, nove, oito, oito, cinco, um Zero, sete, sessenta Pisada brega Empurra, pisada brega Rasga Fofi, rapaz, rapaz Vinte semanas chegou e a mulherada tá no clima Com poucos paredões partiu, posto de gasolina Eu sei que cê gosta de flexionar Então vou mandar pra açúcar, eu sei que cê gosta de flexionar Então vou mandar pra açúcar DJ, solta o pisadão, um combate de rapetando Taca rabedado, chão café de soldadinha Taca rabedado, chão café de soldadinha Taca rabedado, chão café de soldadinha As novinhas perdem a linha Com poucos pôs de gasolina Taca rabedado, chão café de soldadinha Taca rabedado, chão café de soldadinha Taca rabedado, chão café de soldadinha As novinhas perdem a linha Com poucos pôs de gasolina Estourou, papai! Fim de semana chegou e a mulherada tá no clima Convoca os paredes, bate o posto de gasolina Eu sei que cê gosta de flexionar Então vou mandar pra suco, eu sei que cê gosta de flexionar Então vou mandar pra suco, DJ Solta o pisadão no combate de rabedão Taca rabedado, chão da flexionadinha Taca rabedado, chão da flexionadinha As bovinhas pegam a linha no posto de gasolina Taca rabedado, chão da flexionadinha Taca rabedado, chão da flexionadinha As bovinhas pegam a linha no posto de gasolina Agora eu vou ensinar pra chucas como faz esse mais novo movimento Mãozinha no paredão, vai! Taca rabedado, chão da flexionadinha Taca rabedado, chão da flexionadinha Taca rabedado, chão da flexionadinha As bovinhas pegam a linha no posto de gasolina Taca rabedado, chão da flexionadinha Taca arrebentado o chão na flexionadinha Taca arrebentado o chão na flexionadinha As novinhas perdem a linha no posto de gasolina Isso é pisada prega O pipoca dos paredões